Fala galera, bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou o Thiago e hoje eu tô aqui junto com Vini Santiago pra gente trocar uma ideia, uma continuação de um podcast que nós gravamos alguns meses atrás sobre o primeiro podcast que a gente gravou foi sobre madeira, né Vini, sobre onde ela vinha e pra onde ela ia. Exatamente. E hoje a gente vai trocar uma ideia rápida sobre o que ela ocasiona no vinho, como é que ela é utilizada no vinho, no ambiente, na adega, dentro da vinícola, como é que a gente pode utilizar esse material tão nobre? Bora lá então, vamos quebrar essa madeira aí. Bora. Bom, a gente falou da última vez do carvalho da floresta até a barrica, né, então a gente tem a barrica pra botar o vinho, o que acontece? A gente tem interações do recipiente de carvalho com o vinho, são três interações principais, então a madeira ela é porosa, então ela permite a entrada de oxigênio pra ter contato com o vinho, segunda interação, ela adiciona teninos pro vinho e também compostos de aroma, sabor e porque ela é porosa, ela permite que água evapore e que o álcool evapore dependendo da temperatura, da condição de umidade da derra e etc. Então essas são as principais interações do carvalho com o vinho, vamos falar da entrada de oxigênio. Então quando o carvalho, né, permite que o vinho tenha pequeno contato com o oxigênio, o oxigênio vai permitir que os taninos se polimerizem, que eles formem cadeias mais longas e quanto mais longa é a cadeia de taninos, quimicamente falando, menos reativa ela é. Então o tanino de cadeia curta, ele é mais adstringente, ele reage mais com a nossa saliva, tanino de cadeia longa, ele reage menos com a nossa saliva. Quanto maior o tempo de microoxigenação, maior a formação desses compostos no vinho. Então com o tempo oxigênio, a gente vai formando maiores cadeias. Também um ponto é que quando essas cadeias estão muito longas de taninos, compostos de cor, né, formadas junto com oxigênio, isso vai precipitar no vinho e é por isso que vinhos antigos tem borra. Por quê? Essas cadeias de taninos e polifenóis de maneira geral e compostos de cor vão precipitar quando ela tá um polímero muito grande, muito pesado, ele se torna insolúvel e precipita. Pra ter uma ideia, tá, mais ou menos, depende da barrica, depende da origem e tudo mais, mas a barrica vai permitir de 20 a 40 miligramas por litro de oxigênio entrando numa barrica por ano. É pouquíssimo oxigênio, mas ele já é suficiente pra ter esses efeitos de amaciar os taninos do vinho e também de contribuir pra formação de aromas. Perfeito. Aí a gente tem um segundo aspecto que é a evaporação de água em etanol. Então dependendo da temperatura e da umidade da cava, a água ou o etanol vão evaporar das barricas por esses poros também. Com a evaporação de água barra com a evaporação de etanol, o vinho vai se concentrando. Então você tá perdendo líquido, você tá concentrando aromas, sabores, compostos no vinho pra evitar oxidação. É normal que essas barricas sejam atestadas, que esse volume de vinho seja completado na barrica, mas tem vinhos onde não existe esse atesto, esse completar a barrica com vinho. Vinhos fortificados de amadurecimento oxidativo. Portutowne, Jerez Doloroso, que não é bem a mesma coisa, mas vai pro mesmo caminho. Marsala oxidativo. Esses vinhos de amadurecimento oxidativo você não complementa a barrica. Agora, se você não completa uma barrica de vinho, por causa dessa evaporação vai ter oxigênio dentro da barrica, porque evaporou líquido, e aí você pode ir oxidando esse vinho com o tempo. Então geralmente isso quer ser evitado pra maior parte dos vinhos tranquilos. Então, enquanto vai saindo, vai completando ele até o topo, pra não sobrar de paciência de oxigênio, né? Você vai encher até a tampa da barrica, tapar de novo, e é isso. De quanto tempo você faz isso, depende da vinícola. Tem vinícola que faz isso uma vez a cada três meses, tem vinícola que faz isso uma vez a cada seis meses. Se a vinícola tira muita amostra desse vinho, pra análise, pra degustação, pode ser feito uma vez por mês. Então depende da vinícola e da barrica. Beleza! E por fim, o terceiro aspecto de interação de barrica e vinho é a adição de taninos e aromas e sabores. Então o Carvalho adiciona elagitaninos. Elagitaninos são um tipo de tanino que se combina facilmente aos taninos do vinho. Então são taninos polimerizáveis, que vão formar aquela cadeia de taninos com os taninos do vinho, deixando o vinho mais macio. E também o Carvalho vai adicionar compostos de aroma e sabor no vinho. Então vai adicionar lactonas, que vão dar aroma de coco e amadeirado pro vinho. Vai adicionar o guaiacol, que dá aroma de fumaça. O 4-metil-guaiacol, que dá aroma de fumaça e cinza. O eugenol, que dá aroma de especiarias, principalmente cravo. A vanilina, que dá aroma de baunilha. Então esses aromas secundários vêm da passagem do vinho por barrica de Carvalho. E aí a gente... É muito legal esse assunto e a gente precisa pensar como o Carvalho influencia no amadurecimento do vinho. Então do que vai depender? O que depende na madeira pra essa influência ser maior ou menor no vinho? A gente tem cinco grupos de influência principais. Carvalho novo versus Carvalho velho. Carvalho, o tamanho do recipiente, a origem do recipiente, a tosta e o tempo. Então vamos falar brevemente sobre cada uma dessas influências, né? Uma pincelada. Carvalho novo versus velho. Carvalho novo vai afetar textura, aroma e sabor. Porque o Carvalho novo vai ter muito mais compostos de aroma e sabor e vai permitir a entrada de oxigênio, que vai afetar a textura. Carvalho velho não tem mais compostos de aroma e sabor. Então Carvalho velho só vai afetar a textura. Então se uma vinícola quer aromas de Carvalho no seu vinho, ela vai usar Carvalho novo. Se ela não quer aromas de Carvalho, ela não quer que o Carvalho tenha um impacto aromático, sensorial tão grande no vinho, barrica velha. Quanto mais anos tem um recipiente de uso, menos composto aromático e menos tenino ele transfere pro vinho. Então vinhos mais intensos, mais concentrados se beneficiam mais de Carvalho novo. Se você pegar um vinho neutro, discreto, que não tem muita característica, botar no Carvalho novo, o Carvalho vai dominar o vinho. Lógico. Já vinhos mais delicados vão se beneficiar mais de Carvalho mais velho. É normal que as vinícolas usem as barricas por 3 a 5 anos em média, variando os usos. Então tem vinícola que usa a barrica por 2 usos, tem vinícola que usa por 5 usos, mas geralmente nesse período de 3 a 5 anos algumas usam mais. E quem usa barrica velha vai usar barrica velha por décadas muitas vezes. Jerez, vinho do Porto, fortificados são ótimos exemplos de barrigas que vão usar vinhos por décadas, mas não só. Se você pegar, por exemplo, o Brunello de Montartino, a Bion de Sante vai usar tonéis de Carvalho antiguíssimos, que não vão mais passar omas e sabores amadeirados pro vinho. Boa. A gente falou do tamanho, né? O Bion de Sante usa tonéis grandes de madeira. Quanto maior o recipiente, menor a superfície de contato da madeira com o vinho. Então menor a influência. Então, barricas menores mais influência no vinho, barricas maiores maior a influência no vinho. Aí a gente tem as principais capacidades de barrica, né? A gente tem a Barrica Bordalesa de 225, a Piesse da Borgonha tem 228 litros, são 3 litros de diferença. Você tem as Foyette de Chablis, que tem 132 litros de capacidade. Em Chateauneuf do Papi, é normal se amadurecer vinhos em Demi Muita, que tem 600 litros. Então você tem os Botti, né, de Carvalho italiano, tem 2 mil, 5 mil, 10 mil litros. A Bota de Jerez tem 600 litros, geralmente. Então você tem inúmeros volumes de recipiente. E aí vem um ponto. Tecnicamente, barrica é de 225. Os outros são pipas, tonéis, a gente acaba chamando tudo de barrica. Barriquinha, barricona, mas barrica oficialmente é o nome do recipiente de 225 litros. Boa. Temos a origem do Carvalho, a gente falou na floresta até a barrica, né, de francês, americano. Eu vou aqui resumir para simplificar, né, Carvalho francês costuma passar mais tanino para o vinho e vai dar mais aromas de especiaria, mais aromas picantes, de fumaça, de baunilha. Carvalho americano costuma importar menos taninos ao vinho, mais aromas de coco, baunilha e especiarias doces. E os aromas do Carvalho americano são mais evidentes no vinho. O que é melhor, Carvalho francês ou americano? Depende do que a legislação permite e do estilo de vinho que eu quero fazer. Muitas vinícolas no mundo usam Carvalho francês e americano. Na Espanha, culturalmente, se usa mais Carvalho americano, porque a Espanha foi a colonizadora da América do Norte, então tinha Carvalho americano mais barato e mais fácil do que Carvalho de outros lugares da Europa na Espanha. A França, obviamente, vai usar Carvalho francês. A Itália, frequentemente, usa Carvalho do leste europeu e francês. E se o produtor é muito disruptivo, vai usar Carvalho americano. Então depende de legislação e de estilo da vinícolas e de disponibilidade da madeira, né? Também falamos da tosta naquela aula da Floresta até a Barrica, mas aqui um recapitulação, né? Madeira com tosta leve vai dar mais aromas e sabores da madeira pro vinho, então você vai ter coco, carvalho, cravo, paunilha e mais taninos. Com uma tosta média, você vai ter aromas mais tostados, então amêndoas tostadas, caramelo, pralinê, defumado, especiaria, uma nota de betume, piche e um aporte médio de taninos. E barrica com tosta forte vai dar poucas notas de baunilha e mais nota de tosta, fumaça, chocolate, e o aporte de taninos é menor, mas você vai ter taninos que polimerizam muito, né? Então grande quantidade de elagitaninos, taninos que se combinam facilmente. O que é melhor? Não tem receita. Você pode ter uma barrica, o meio da barrica com tosta média, os tampos com tosta forte. Você pode ter um miolo com tosta leve, um tampo com tosta média e um tampo com tosta forte. As opções são muito variadas aqui nesse caso. Então de acordo com o que você quer produzir e aonde você está, né? Exatamente. N possibilidades. N possibilidades. E é mais ou menos isso. O que a gente vai finalizar esse nosso bate-papo é dizendo que não tem receita. Claro. As pessoas geralmente querem uma receita. Não tem receita. O tempo no carvalho, que é outro fator, né? O carvalho pode ser usado durante todo o processo de vinificação ou só em algumas etapas do processo. Quando o vinho fermenta em carvalho, você tende a ter os aromas e sabores da madeira mais bem integrados com os aromas e sabores da uva. Isso você nota muito bem vinho branco. Você pegar um vinho branco que fermentou em carvalho, um vinho branco que só amadureceu em carvalho, O vinho que fermentou em barrica costuma ter uma integração melhor dos aromas da madeira aos aromas da fruta. Tem vinho que vai para o carvalho logo depois da fermentação alcoólica, faz a malolática na barrica e depois segue o amadurecimento. Tem vinho que faz malolática fora e depois amadurece. Tem vinho que não faz malolática e amadurece. Tem vinho que fica seis meses em madeira, doze meses, dezoito meses. Tem vinho que fica cinco anos em madeira. O que é melhor? Depende do vinho, da legislação, do estilo. Um vinho que passa mais tempo no carvalho não é melhor. Eu estou trabalhando essa semana numa feira de vinhos da empresa e aí uma das perguntas que o brasileiro geralmente faz sobre vinho, e isso é nossa cultura, é a primeira pergunta é qual é a uva, a segunda pergunta é tem barrica e quanto tempo? E se a gente parar para pensar, não é uma pergunta tão importante assim. Porque se eu disser que esse vinho tem vinte e quatro meses em carvalho, ele é melhor que um vinho que ficou doze meses? Não faz sentido. Então, o tempo no carvalho não melhora o vinho. As pessoas acham que o carvalho é um melhorador do vinho. Não. O carvalho, ele é como um tempero. Ele pode, bem utilizado, ele pode agregar. Mal utilizado, ele pode destroçar o vinho. Exato. E aí tem a questão que tu falou, que cada processo... É uma coisa que a gente conversa de sempre, né, Vini? Cada processo que tu insere no vinho, ocasionalmente ele vai ficar um vinho mais caro, né? Exatamente. É que nem eu falo, projeto bom é projeto na rua. Então, a partir do momento que tu ficar um ano, dois, três, inutilizando teu produto, esse produto vai ter que ganhar preço, né? Exatamente. Então, quanto mais etapas tu passar, mais carne vai ficar. Outra coisa, vai continuar aí, porque eu quero depois te perguntar sobre outras coisas. Beleza. Então, o lembrete é quanto mais tempo em contato com o carvalho, mais impacto da madeira no vinho. Tem vinho que fica a década em carvalho, mas não tem receita, mas a maior parte dos vinhos tranquilos que tem passagem por carvalho vai ficar algo entre 3 e 24 meses. Então, a maior parte dos vinhos tranquilos, geralmente entre 3 e 24 meses é difícil. Ou são menos opções de vinho tranquilo que ficam mais de 24 meses no carvalho. Temos, além das barricas, né, dos recipientes, das pipas, dos tonéis, a gente tem chips e aduelas, tem o carvalho alternativo. Esqueci perguntar. Então, chips são aquelas lasquinhas de carvalho. Ponto importante, a nossa legislação não permite usar extrato de carvalho e nem pó de carvalho nos vinhos, tá? Chips, lasquinhas de carvalho ou aduelas, que são ripas de madeira. Essas opções são mais econômicas do que tonéis e barricas. Podem ser utilizadas ou não com microoxigenação. Então, assim, a vantagem da barrica é que ela tem poros e deixa o oxigênio entrar em contato com o vinho. Essa é uma das interações. Você pode colocar chip e aduela dentro do tanque e você pode colocar no tanque um microoxigenador. Uma máquina que coloca oxigênio de forma artificial. É uma sopa de osso com borbulhador de aquário. Exatamente, uma sopa de osso com borbulhador. É exatamente isso. E aí vem um ponto importante. Quando bem utilizados, dá para originar vinhos de boa qualidade. Claro. O grande problema de chip e aduela é que as pessoas não dizem que usam ou dizem, ah, bota chip e aduela e fala que o vinho passou por barrica. E aí é uma questão de ética, não de enologia. Mas tem vários projetos vinícolas. Passou, passou. Passou longe. Sim. Tem vários projetos vinícolas. Um exemplo bom de vinho brasileiro, tá? Fopa e Ambrose. Fopa e Ambrose. Vinícola nova brasileira, dois enólogos jovens. Muita criatividade enológica. Eles usam para vários dos seus vinhos chips e aduelas. E os vinhos são ótimos. E eles dizem, usamos chips. Então é um bom exemplo de provar vinhos com essa tecnologia, com essa técnica, que são de boa qualidade. E a legislação falou que não permite o extrato, que seria o extrato que a gente usa, o extrato de baunilha, o líquido. Exatamente. E nem o pó, porque o pó é de café, né? Como se fosse de madeira, é serragem. Exatamente. A superfície de contato é maior e tudo mais. Então não se pode usar pó de carvalho aqui no Brasil. Algum lugar, só por questões assim, onde é que permitem isso? Que tu faça ideia? Ah, tem lugares que permitem. Assim, um dos lugares mais permitidos para aditivos no vinho é os Estados Unidos. Eu não vou lembrar agora do que a legislação geral norte-americana permite ou não, mas é um dos países mais permissivos para algumas coisas no mundo do vinho. Aí a gente vai falar, então, sobre gestão do uso do carvalho. E o negócio é, não tem formato ideal, não tem padrões pré-definidos para qual barrica, tonel, pipa é melhor para o seu vinho, a não ser que você faça parte de uma denominação de origem que vai limitar isso. Cada vinícola vai usar o carvalho de acordo com o estilo de vinho que ela quer fazer e com a legislação local, quando isso é exigido. Mas a gente tem alguns exemplos comuns. Um Pinot Noir, por exemplo, normalmente vai ficar 10 meses em carvalho francês usado, não carvalho novo. Um Chardonnay, muitas vezes, vai ficar 13 meses em carvalho francês, 50% novo. Um Rioja Grande Reserva vai ficar 24 meses em carvalho, 40% americano, 60% francês. Um Zinfandel dos Estados Unidos vai ficar 17 meses em carvalho americano, 20% novo. Mas aqui são algumas receitas para algumas variedades de alguns lugares do mundo. Mas, de novo, não tem receita pré-definida. Isso aqui não é bolo, não é confeitaria. Você precisa ser preciso na confeitaria. Na vinificação, não dá, porque cada safra você vai ter uvas com características diferentes. Vale ressaltar um ponto, que é a questão da Itália. Na Itália, os produtores, principalmente em Brunello, em Barolo, Barbaresco, vão se dividir em tradicionalistas e modernistas. Os tradicionalistas vão usar tonéis grandes e usados de carvalho, geralmente do leste europeu, da Eslavônia. De dois mil anos atrás. Sim, são barrigas que têm décadas, tonéis que têm décadas. Então, pipas grandes e de carvalho usado. Então, por exemplo, uma vinícola tradicionalista é a cana líquida e sopra. Os modernistas vão usar barricas de carvalho, geralmente francês, barricas de 225 litros. Então, Villa Puccini e Brunello, se a gente pegar Banff, é modernista. E tem os intermediários, que usam barricas de carvalho francês, tonéis de carvalho da Eslavônia, barrica nova e carvalho usado. Então, você tem, por exemplo, a Fante, de Brunello, que é um produtor intermediário, né? Nem modernista, nem tradicionalista. Então, dependendo do seu estilo de Brunello, isso vale para Barolo, isso vale para Barbaresco, vale a pena você buscar o produtor que é mais tradicionalista ou mais modernista. Ó, devo indicar, ó, Barolo Boys. Boa, fantástico. Aqui mostra exatamente essa briga, sua família quase se matando, que os filhos começam a inventar moda, acerrar os botes antigos. É interessantíssimo esse filme, Barolo Boys, eu tenho em DVD, ó. Fantástico. Vamos falar sobre um pepino associado à barrica? A pipa de madeira? Vamos. Qual é o grande... Você sabe qual é o problema associado à barrica de carvalho? Cara, não faço ideia. Bretana Missis. Ah, boa, boa, boa. Vamos para um defeito, então. Bret é uma levedura de crescimento lento e ela é um bicho resistente. A brete, ela pode sobreviver a condições muito hostis, como álcool elevado, pouco nutriente. Ela é highlander, ela é guerreirinha, a Bretana Missis. Só atacando fogo depois. E assim, quando ela está agindo sobre o vinho, ela produz pequenas quantidades de gás carbônico, só que você não percebe muitas vezes isso. O crescimento da Bretana Missis, ela é estimulada por pequenas quantidades de oxigênio no vinho. O que acaba aportando pequenas quantidades de oxigênio no vinho? A madeira. A madeira permite micro-oxigenação. Então, ela cria um ambiente favorável para a Bretana Missis. O que a Bret faz? Ela reduz caráter varietal no vinho, degrada os aromas frutados do vinho e vai dar aromas de... Daqui a pouco eu falo os aromas que a Bret dá no vinho, tá? Mas a Bret gosta de carvalho. Mas é defeito ou não? Vamos falar sobre isso. Então, a Bret, ela se instala nos poros da madeira e como ela é muito resistente, ela fica lá. Não tem como limpar uma barriga que está contaminada por Bretana Missis. Então, assim, para ter uma ideia, tá? Ela já foi encontrada em aduelas, que é a ripa da madeira de carvalho, até 8 milímetros de profundidade. Tá louco. Ela pode se alimentar de celobiose. Celobiose é um polissacarídeo formado na tosta das barrigas. Então, ela pode se alimentar não só do vinho, mas da barriga. Tá louco. Ela gosta de pH alto. Então, vinhos que não têm pH muito alto. Açúcar, que tem açúcar residual. SO2 baixo. E vinho que tem borra fina. Borra fina é autólise, é proteína nitrogenada. Então, você tem... Toda proteína é nitrogenada, né? Você tem nitrogênio para a Bretana Missis. Então, assim, isso geralmente acontece em barrica. E mesmo que você adicione SO2 na barrica, depois que você tirou o vinho lá de dentro, assim, ela pode dar uma desaparecida, ela fica dormente, mas ela reaparece depois na garrafa. Então, na barrica, pela adição de SO2 você não sentia brete, depois na garrafa você sente brete. Aí o Tiago perguntou, é bom ou ruim? Quais são os compostos produzidos pela Bretana Missis? 4-etilfenol, que dá aroma de estábulo, curral. 4-etil guaiacol, que dá aroma de bacon, especiaria, cravo e fumaça, que é bom. Ácido isovalérico, que é aroma de chulé. Álcool feniletílico, que dá aroma de rosas e mel. Guaiacol, dá aroma de fumaça e madeira. Etil decanoato, aroma frutado. Trans-2-nonenal, aroma de papelão. Álcool isoamílico, dá aroma de banana e pera. Metil-2-butirato de etila, dá aroma de maçã. Então, assim, tem vários compostos que a Bretana Missis produz que podem ser considerados aromas positivos. Só que vários são de aromas negativos, como papelão, chulé, estábulo, curral, potreiro. Então, assim, Bretana Missis, para alguns produtores, qualquer nível de Bretana Missis é defeito. Para muita gente no mercado, pequenas quantidades de Bretana Missis podem adicionar complexidade para o vinho. Para qualquer produtor, níveis elevados de Bretana Missis são defeitos. Mais uma vez, como tudo, né, Vini? Como o volátil, como a parte de oxidativa, tudo pega, né? Se pegar muito, já era. É o limiar de Bretana Missis. Mas, por exemplo, tem vinícola que, quando teve contaminação de Bretana Missis na sua cave, construiu uma nova cave e comprou barricas novas para não ter nada de Bretana Missis. Porque, para eles, qualquer nível de Bretana Missis é defeito e a vinícola estava contaminada. Tem vinícola que incentiva a Bretana Missis. E aí vem uma curiosidade. Tem cervejas que são famosas por terem Brette. Conheço algumas. Exatamente. Então, tem várias cervejas belgas, por exemplo, que são famosas por terem Brette. Então, no vinho, geralmente é uma falta ou defeito. Na cerveja pode ser uma qualidade. Agora, se a sua cerveja está com cheiro de estábulo, se o seu vinho está com cheiro de estábulo, só isso, sem fruta, sem mais nada, é defeito. E você não está no estábulo? E você não está no estábulo. Aliás, ele tem que beber vinho no estábulo. Não, é. Pegou um lote ruim aí. E, cara, é bem como tu falou, né? Se o negócio está ali, provavelmente vai atacar em tudo, né? Ela vai e ela se espalha, né? Ela se espalha. Você passou o vinho de uma barrica contaminada com Brette para outra, contaminou outra barrica. E, às vezes, ela está dormente. Você não percebe. O liminar está muito baixo. Aí, você contaminou a sua vinícola. Por isso, o recipiente de carvalho precisa de uma boa manutenção. Claro. Então, manutenções, né? Os recipientes têm que estar sempre cheios para evitar ressecamento da madeira. Então, você tirou o vinho. Você precisa manter o recipiente cheio, porque senão a madeira resseca e você perde a barrica, né? Claro. Higienizar com água quente ou vapor entre um vinho e outro. Usar enxofre para evitar contaminações para os micro-organismos. Então, você queima o macho de enxofre lá dentro. CO2 é essencial. E uma coisa que você pode fazer com barricas usadas é a reforma da barrica. Claro. Você pode recauchutar uma barrica. Então, eu conheço vinícolas que vão comprar barricas usadas. Como é que você reforma? Você abre a barrica, desmonta, marca as aduelas, raspa, lixa, retosta, remonta e fecha de novo. Mas eu fiquei impressionado com o que tu falou, Vini, que o bicho vai até milímetros. Oito milímetros. Ah, não. É muita sacanagem, né? É muita profundidade. Ah, louco. E tem vinícola que reforma a barrica por quatro vezes. Então, reforma, usa dois anos. Reforma, usa mais dois. E assim, reforma quatro vezes e usa há dois anos. Comprar uma barrica usada é mais barato. Claro. Você tem que ter uma estrutura ou alguém que reforme a sua barrica pra você. A mesma casa faz reforma de barrica, por exemplo, na Serra Gaúcha. Então, isso acontece. Pra finalizar... Oi, diga, Tiago. Ah, não, não. Falei, é doido. É doido. O mundo das barricas é doido. Pra finalizar, né? Coisas que acontecem no mundo do vinho. Tem muito... Alguns lugares do mundo, como o vinho do Porto, como o Jerez, as barricas valem, às vezes, mais do que o vinho que tá dentro delas. Porque essas barricas, esses recipientes, vão ser vendidos pra destilarias. Pra envelhecer uísque, pra envelhecer bourbon, pra envelhecer rum. Então, o sabor do vinho que tinha antes contribui pro perfil do destilado. E uma coisa que tá na moda no mundo do vinho é o contrário. Então, tem alguns vinhos no mercado que a vinícola compra barricas onde tinha bourbon, onde tinha uísque americano antes, pra envelhecer o vinho. Então, aqui, alguns exemplos. Tem Los Intocables, que é o Bourbon Barrel, da Fica Las Moras. Tem o Alicante Bourbon da Garbo, que é brasileira. Vale a pena provar, então. O vinho do Alicante Boucher, que amadurece em barricas ex-bourbon. Tem o norte-americano, que é o Menage à Trois. O Menage à Trois madurece em bourbon barrels, né? Então, vocês só vão procurar por esses bourbon barrels. E a minha dica final, pra quem quiser conhecer mais sobre barricas, né? E não foi ainda, visite a Tanoaria e a Mesa Casa. A gente já falou deles mais de uma vez. Mesa Casa é uma família que vive em Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha. Então, quem for pro Vale dos Vinhedos, marca uma visita, conheçam a Tanoaria, conheçam o processo. Quem sempre quis ter uma barriquinha pequena em casa, pra envelhecer vinho, envelhecer o uísque, Conhaque, sei lá, eles têm disponível à venda também, mas vocês conseguem ver como é que uma Tanoaria funciona. Então, e é uma arte e uma habilidade, uma ciência também que tá se perdendo. É artesanal pra caramba. Eu visitei agora em Conhaque esse ano, uma Tanoaria super grande em Conhaque é muito artesanal. A Mesa Casa não é diferente. A escala muda, mas o trabalho é muito artesanal. É, parece que não vai dar certo aquilo, vai vazar tudo, né? Exatamente, e dá super certo e espetacular. É muito louco isso. E uma pergunta que tu me passou agora aí é a questão do, tipo, se tu tá com uma barrica, obviamente, não sei se tu vai saber, tá? Mas tá com uma barrica ali que tá com brete e tu joga ela pra fazer bourbon ou uísque. Será que a bactéria resiste ainda ou ela morre afogada, bêbada? Não, porque quando você coloca o destilado dentro da barrica, ele vai estar acima, geralmente, de 40%. Entendi. Frequentemente ele vai entrar 70% do suelo rica. Ela não aguenta. Ela não aguenta. No vinho, mas por exemplo, o vinho vai até 15%, 16%, vinho não fortificado, e aí ela resiste. Dá uma encaixaçada em tudo antes, talvez, né? O problema é que esse álcool vai ficar nos poros da barrica e vai alterar o vinho depois. Então, tudo tem pró e tudo tem contra, né? É brabo. Maravilha, meu. Tá aí um baita, um esplanadão pra gente se ligar sobre o vinho e provar, né? Porque principalmente isso que tu falou, o cara vai produzir um Pinot Noir, vai provar com isso, com aquilo, tem que provar tudo. Passou, não passou, quanto tempo, qual, pra entender as nuances, ver o que ela se destaca no vinho. Acho que é bem legal isso. Experiência boa. É uma experiência legal e vale a pena. Tem várias vinícolas que fazem isso, de forma experimental. Então, você compra o mesmo vinho, com madeira ou sem madeira. Ou com madeira, só com carvalho americano, só com carvalho francês e sem madeira. Tem várias vinícolas. Eu não vou dar nomes aqui, mas tem várias. Tem vinícolas brasileiras, tem vinícolas uruguaia. Então, tem várias vinícolas providenciando esse tipo de experiência pro consumidor final. Maravilha, meu. Valeu, Vini. É isso. Segue teu novo, né? Que tu tá na correria e... Tô na correria. Um recado pra galera. Manda, manda. Gente, tem um projeto chamado Uma.firma. Se você não segue, siga no Instagram, arroba Uma.firma. É um clube de degustação de vinhos, tocado pelo Mami. Então, o Thiago, Inati e eu, Vinícius. A gente tem a cada dois meses um box com um tema. O nosso próximo tema é vinho laranja. Então, o vinho é muito legal. Esse vinho vai a cegas pra gente degustar junto. Vão flashcards, vai um mimo, vai um documento com informações sobre o vinho também, o estilo de vinho, vinificação. Então, assim, vale muito. E a livezinha aqui no mês, né? Se você ainda não garantiu o seu box. Oi? E a live no fim do mês. E a live no fim do mês, se você ainda não garantiu o seu box. Nesse mês, Vini, provavelmente, se possível, entra o produtor do vinho, né? É, é possível que o produtor entre na live esse mês. Então, isso também é diferente. Mas a gente vai estar falando pra vocês como é que a gente degusta e como é que a gente entende vinho laranja numa degustação às cegas. Então, vale muito a pena participar. Bem legal, vinho tá excelente. Tá tudo... Hoje foi uma grande leva de caixas. Já foram largadas ali no Correio. Já vão ser entregues. Então, tá tudo 100%. Maravilha. Valeu, Britão. Valeu, Tchagueira. Grande abraço pra ti. Esperamos de volta em São Paulo. Fica bem aí. Até logo. Um abração. Até logo mais. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo. Falou. Tchagueira.